Sabe o que dá dinheiro? Fazer. Porque não fazer nunca vai dar dinheiro. Agora, se você fizer algo, se você tiver uma atitude, seja de trabalho ou seja uma atitude empreendedora, você vai ganhar dinheiro. Hoje, existem técnicas e métodos, que um deles é esse que eu tô aqui te explicando, de você revolucionar, ter uma renda extra ou revolucionar a sua vida e virar a sua profissão a atuação na área do vídeo. E como nós já vimos nos vídeos anteriores, eu te mostrei algumas coisas que são possíveis de fazer online e outras coisas que são passíveis de você investir offline. Então, a área de trabalho com vídeo é muito ampla. E hoje eu quero te mostrar algumas coisinhas, alguns detalhes do que eu tô falando no quesito online, por exemplo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar alguns exemplos meus, alguns exemplos de outras pessoas e vou pegar apenas exemplos de uma rede social, que é o YouTube. E você vai enxergar o tamanho do mercado que tá se abrindo, como eu disse em vídeos anteriores, para o Brasil. Lá nos Estados Unidos, canais pequenos, eles já são responsáveis pelo sustento de muitas famílias. Aqui no Brasil, como ainda é um investimento de mídia, é muito pequeno na internet, então hoje você não consegue necessariamente ter o mesmo CPM que tem lá nos Estados Unidos, por exemplo. E quando eu me refiro CPM, AdSense, não tô falando aqui exclusivamente do YouTube. Tô falando de todas as plataformas digitais que são possíveis de você ganhar dinheiro, certo? Então, se nós temos ainda um CPM, às vezes 10 vezes menor do que o americano, isso não é que de cara é algo ruim, mas demonstra que o nosso mercado ainda está em ascensão. Então, se você já tiver construído a tua marca, se você já tiver construído a tua audiência, nesse período em que o mercado está crescendo, está avançando no Brasil, você vai ter muito mais chance de ter um conforto financeiro amanhã, certo? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, é de fato nós entendermos que antigamente você precisava bombar em um segmento, em um canal, mas hoje o interessante é você criar uma cesta, né? Como se fala muito isso no mercado de investimento, eu não vejo tanto ser dito aqui no mercado de produção audiovisual, que é você ter múltiplas rendas. E a ideia desta minha série é trazer essa visão para você, de você ter várias fontes de renda. Dessa forma, quando um mercado está em baixa, o outro está em alta. Quando uma rede está pagando menos, a outra está pagando mais. Por exemplo, os shorts no YouTube pagam muito menos do que o que paga o TikTok, por exemplo, para vídeos verticais. Porém, os vídeos longos no YouTube hoje são muito mais interessantes do que em outras plataformas. As lives, para quem é game, lá na Twitch, rendem mais. Você entende? Então, existe um mercado muito amplo, que às vezes as pessoas não enxergam tudo isso e ficam focados. Olha, eu preciso crescer o meu canal no YouTube. Mas e se a tua vocação for o TikTok? E se a tua vocação for o Instagram? E se a ideia de você criar audiência no Instagram for para vender produtos físicos? Entende? Então, o importante é isso. Você entender o quão amplo é o mercado. Beleza? Entendido isso, vamos para o terceiro ponto, como eu disse para vocês. Se você não tem familiaridade com a forma como o YouTube monetiza, gera grana para os criadores de conteúdo, é a seguinte. Toda vez que um anunciante paga para que o anúncio seja distribuído, o YouTube fica com uma porcentagem e paga uma porcentagem para o criador de conteúdo, que é em torno de 45% para o YouTube e 55% para o criador. Então, isso daí, dentro dessa margem de pagamento, existe o CPM, que é o custo por mil, que o anunciante paga, e o RPM, que é o que a gente receita por mil, que a gente recebe. Então, a cada mil visualizações que você tem nos seus vídeos, você recebe um X de dólares para aquela visualização, certo? Porém, esse número não é fixo, nem para canal, nem para vídeo, nem para coisa nenhuma. Ele varia muito. Por exemplo, às vezes você pode estar recebendo um dólar para cada mil visualizações em um determinado segmento, e o outro está recebendo três dólares por cada mil visualizações naquele mesmo segmento. Às vezes, dentro do seu canal, que já aconteceu comigo, de eu estar recebendo... A minha média é de três dólares, dois e meio a três dólares em todos os meus canais, mas eu já tive segmento que eu entrei que o CPM era de 65 dólares. Então, é muito interessante, porque aí você precisa gerar menos visualizações para receber mais dinheiro. Então, tudo varia de CPM para CPM, certo? Então, somente a regra do YouTube, para você entender, já tem essa variação gigantesca. E por que que no começo do vídeo eu comecei dizendo o que dá dinheiro é fazer? Porque se você fizer, quanto mais você fizer, começa a pingar daqui, pingar dali, pingar daqui, pingar dali. Na hora que você vê, você tem um balde cheio de água, não é? E essa água é o recurso financeiro para você ter uma vida de qualidade, certo? Vamos dar uma olhadinha em algumas informações aqui? Eu vou abrir, basicamente, o meu YouTube para te mostrar uma coisa interessante. Olha só, esse vídeo meu aqui, veja, ele já tem mais de 11 anos que ele está no ar e ele já me rendeu 920 reais, né? Então, você vê, é um vídeo antigo, hoje não está quase me dando visibilidade, mas sempre vai pingando alguns centavinhos de dólar lá em relação a ele. Esse é um dos meus canais. Aqui, eu tenho um outro vídeo, que é um vídeo também de 2013, olha só, 9 anos, que já me rendeu 691 reais. E de vez em quando dá umas visualizações, vão somando os dólares ali e os reais para retirar. Esse vídeo aqui é de 2018, ele já me rendeu 1.001 reais, né? E continua dando uma visualizaçãozinha média aí, ó, de uns 15 views por dia. Deixa eu ver mais um. Esse outro aqui é sobre o suporte pistão a gás. Ele já me rendeu mais do que o suporte custou, 645 reais, né? E assim por diante. O que eu quero dizer mostrando esses valores para vocês? É que eu estou ganhando dinheiro, rio de dinheiro, enfim, não é isso. Mas a questão é, imagine que você continue produzindo durante muitos anos para vários canais. E eu tenho hoje vários canais. Canais esses de vários segmentos e em alguns deles eu nem apareço. E o que acontece? Quando você vai juntando, digamos que você, ao total dos seus canais, você tem lá 10 mil vídeos. E esses 10 mil vídeos, todos os dias estão gerando alguma visualização. E todos os dias eles estão gerando uma renda para você. Então é uma renda passiva. Você grava o vídeo hoje, como eu te mostrei. Vídeo de 11 anos atrás, ainda dando ali uns centavinhos. Então tudo que você fizer e colocar para monetizar em qualquer rede, ele vai gerar essa renda para você para sempre, né? Ou até a rede deixar de existir, enfim. Mas é importante que você saiba que alguns conteúdos, num determinado momento, eles vão bombar. Como eu disse para você aqui, eu estou mostrando dados de vídeos com CPM baixíssimo, tá? Mas, por exemplo, eu tenho canal em inglês que o CPM é gigantesco. E é muito interessante, muito interessante. Bom, mas aí eu vou te mostrar uma outra coisa, porque muitas pessoas não sabem o quão grande é a internet. E aí eu vou te mostrar aqui alguns segmentos para você tentar entender como é que funciona esse negócio. Juvan, com o que dá para ganhar dinheiro? Veja só, olha que interessante. Olha só, esse daqui é um canal de oração. Fábio Teruel é radialista, evangelizador e motivador. Esse cara tem 7 milhões de inscritos. Ele grava e faz lives todos os dias, tá vendo? Neste exato momento tem 2 mil pessoas assistindo uma live, 400 outras e assim por diante. Se você pegar o canal dele aqui e jogar no Social Blade, por exemplo, olha só que interessante. Olha só, esse Fábio Teruel, ele rendeu entre 6 mil e 93 mil dólares. Conhecendo mais ou menos esse segmento, ele gerou 23 milhões de visualizações no mês, tá? 23 milhões de visualizações desse segmento, vamos chutar por baixo, que seja 2 dólares o CPM do cara, né? Ou o RPM, o que ele recebe de fato. Então só aqui são 50 mil dólares vezes 5. Quanto que está o dólar hoje? 50 mil dólar hoje. Olha lá, ele gerou 50 mil dólares. Dá uma rendinha aí, ó, de 254 mil reais. Tá bom, não tá? Legal, não é? Vamos pegar um outro aqui, também na área de evangelização. Bruxaria, coisas do tipo aqui. Vamos pegar o CPM. Esse criador aqui, ele tem 1 milhão e 400 mil. Vamos ver no Social Blade aqui. Olha que interessante. Olha só, ele gerou 2 milhões e 800 mil visualizações neste mês. Então vamos colocar um CPM aí de 2, né? Só aí por baixo, você já tem 5 mil dólares, 25 mil reais. Uma boa renda, não é? Eu estou dizendo que é um canal, tá? O cara pode ter vários. Vamos pegar aqui, ó. Orações para ouvir enquanto dorme. Tem 1 milhão e 700 mil inscritos. Vamos jogar no Social Blade. Jogando aqui no Social Blade. Esse criador, ele gerou 5 milhões de visualizações. Perdão. Neste mês. Então vamos dizer que ele está com em torno aí de 11 mil dólares. 60 mil reais por aí de renda. Bom, né? Outro na área de religiosa também. 4 milhões de inscritos. Vamos pegar o Vinícius aqui, ó. Depois eu vou explicar porque eu estou pegando bastante pessoa da área de religião. Não estou dizendo aqui que é errado, que é certo. Não estou fazendo esse juízo de valor, não. Só estou falando para você o seguinte, ó. Presta bem atenção. Aqui eu não estou desejando dinheiro alheio. Não estou criticando eles por ganharem dinheiro com uma mensagem. Porque eles estão ganhando o dinheiro deles. Se é justo ou não, eles estão ganhando. Ponto. Se esse dinheiro eles usam para função de caridade ou para reequipar o canal e uma parte para o cara viver, nada mais justo. Então, veja que existe forma de você ganhar bem, inclusive levando uma palavra de otimismo, uma palavra de motivação para as pessoas. Então é isso que é importante que você entenda. Esse criador aqui, vamos lá, o Profeta Vinícius, ele fez 23 milhões de visualizações este mês, com uma média de 2,50 mil dólares de renda. Também na casa do outro lado, 250 mil reais, mais ou menos. Veja só, vou pegar um exemplo aqui de um outro segmento que é o Primo Rico, todo mundo conhece. E aqui a ideia não é você ver somente o CPM dele, o quanto ele está ganhando. O Tiago Negro aqui já tem 6 milhões e meio de inscritos, já é um canal extremamente conceituado. Ele já expôs os valores dele aqui publicamente. Vamos pegar aqui só a nível de curiosidade. 6 milhões, 6 milhões, então o canal dele gerou aí 6 milhões de visualização no mês. Só que tem um porém, segmento de finanças tem um CPM violentamente alto. Eu acredito aqui, ele está me mostrando aqui, que ele fez entre 1,5 e 24 mil dólares só com o canal, certo? Tá, pois bem, eu acredito que este CPM aqui esteja muito mais próximo do valor maior aqui do que do menor. Mas vamos chutar por baixo, que ele fez 15 mil dólares no mês aqui. 15 mil dólares já daria aí uma renda por volta de 70 mil reais somente com o canal. Lembrando que o Tiago, ele tem uma série, e é um canal que eu acompanho todos os vídeos, um canal muito bom e tal. Ele tem uma série que fala do rumo ao milhão e agora ele está no rumo ao bilhão. Então lembrando que ele tem a renda do canal, ele tem a renda de fundos imobiliários, a arca, né? Tem a renda de ações, tem a renda de bitcoins e assim por diante. Então ele, além dele pegar essa renda do mercado digital, ainda ele pulveriza isso em investimento e tantos outros investimentos, empresas e tal, que o cara tem. Então perceba que no vídeo também é a mesma filosofia. Tem aqui também um cara muito bacana de seguir, que é o Nerd de Negócios. E o Peter, ele fala muito sobre o empreendedorismo digital e é muito interessante porque ele já lá atrás falava sobre a questão de ter múltiplos canais. Foi inclusive um dos caras, o Peter Jordan, né? Que eu me inspirei para ter essa pulverização na minha criação. Gente, mas já está com 15 minutos de vídeo, eu vou encerrando por aqui. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o teu comentário, o que você acha, porque ainda vem muita coisa legal. Aqui eu só estou dando um gostinho para você entender o mercado que você pode atuar e ganhar dinheiro, viver tranquilamente, poder sustentar a sua família. E com isso, eu te ajudo, você me ajuda deixando um like. Se quiser deixar um valeu demais aí, tem os botões aí embaixo no vídeo. Mas, antes de mais nada, o que eu quero pedir é a tua inscrição e que você continue me acompanhando aqui no canal e compartilhando meus conteúdos, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o nosso próximo episódio da série Viver de Vídeo, hein? Não se esqueça, V2 e 3. Até mais.